Grimaud Delarreniere, autor do famoso Almanac de Gourmand, dizia que um bom molho torna até uma baleia palatável. Aliás, ele falava mais, ele dizia assim, torna até o seu bisavô mais palatável. Então a Karen vai fazer agora o molho do nosso enroladinho. A gente vai bater de novo no liquidificador. A gente vai colocar o tamarinho, o maple. Lembra, tinha dois maple nos ingredientes. Esse é o outro. Shoyu. E o azeite. E bem devagarzinho, né? Bem devagarzinho. A gente só vai bater no liquidificador para ajudar a homogenizar o molho. E vira aqui? E vira aí. Olha que molho bonito. E vamos para a fase 4. Bom, agora vem uma fase divertida. Paninho, limpinho, a castanha de caju e o porrete. Então a castanha que ficou marinando no óleo de gergelim, a gente vai jogar aqui. Vai dobrar. E vamos quebrar. E vamos quebrar. Tá que isso é... Vai, vai, vai. Cara, é assim. Aquele cara me deve dinheiro. Aquela desgraçada cozinha melhor que eu. Vamos ver o resultado disso. Aí, ó. Agora vamos montar o rolinho. Pessoal, olha a nossa mesa como tá cheia de cor. Tem tanta coisa que eu tô tendo que segurar aqui. Vai lá, Karen. Então agora a gente vai montar os rolinhos. Então essa é meia folha de couve. A gente tirou o talo do meio e dividiu em dois pedaços. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a base, cobrir a folha quase que inteira com essa mistura do repolho. Agora a gente vai colocar um pouco do caju. A cenoura. E a cenoura, a manga e o broto é importante a gente colocar de viés. Pra ajudar... Na hora de enrolar. E daí salpica com as ervas frescas. Hortelã, coentro, manjericão. E aí agora a gente vai... Momento crucial. Olha a enroladinha. Os delicados têm que exercer uma certa pressão, mas não toda pressão que a folha rompe. Epasme, está pronto. A Karen me mostrou outro dia. Você veio na diagonal, porque ele já tá armado. Olha que coisa linda. Não é o espírito desse rolinho, mas olha que coisa linda. E já já a gente volta com um lindo display com os rolinhos da Karen. Então é o seguinte. Vocês viram que a Karen trabalhou pra fazer... Trabalhou pra chuchu, pra explicar pra vocês o que é raw food, a cozinha viva. Lembra do molinho que a gente fez? A gente vai dar um toquezinho legal aqui. Gente, tá aqui o rolinho de couve da Karen pra substituir o Iapracas tradicional. A Karen rodou meio mundo, estudou nos Estados Unidos, estudou em Porto Rico pra trazer essa delícia aqui pra gente. A Karen dá aulas e cursos sobre a cozinha viva. Liga pra esse telefone aqui, ó. A Karen vai te atender, vai combinar com você. É um jeito legal se aprender essa e um monte de outras receitas bacanas. Karen, brigadão. Obrigada. Adorei ter você na cozinha da Edishemame. Edishemame, BT Avon, divirta-se com o nosso... Nosso, não. Dela. O rolinho dela. Semana que vem tem mais cozinha da Edishemame. Tchau. Tchau.